Música Assaltantes de bicicletas sempre frequentaram o ponto turístico, mas nas últimas três semanas a incidência aumentou. Os turistas são o alvo deles. Teve uma senhora aqui que tomaram a bolsa, com chave do carro dentro da bolsa, dinheiro, cartões de crédito, entendeu? Devia ter assim, a prefeitura devia mandar um guarda, fazer assim, mesmo que a gente, nós moradores, nos reuníssemos e pagávamos a pessoa, né? A colina de Santo Antônio não tem a presença da guarda municipal, afirma a presidente de guias de turismo do estado. Há algum tempo atrás nós tínhamos a presença de guardas municipais ali na área. Infelizmente a prefeitura tirou esses guardas municipais do setor, alegando que a própria igreja que tem que dar segurança. Só que esquece de quê? Que ali é um ponto turístico, onde os grupos que estão visitando o Sergipe, os turistas que estão visitando o Sergipe, chegam ali para conhecer um ponto turístico da nossa capital. Música